A jovem quando invade o caldeirão fica de pé Os moleques na ilha sacudindo quem me é Aqui no caldeirão a multição passa a mão A jovem arregaça pra mostrar quem tem moral A jovem quando invade o caldeirão fica de pé Os moleques na ilha sacudindo quem me é Aqui no caldeirão a multição passa a mão A jovem arregaça pra mostrar quem tem moral É, 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 eu, meu carinho marinho aqui do céu É, 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 eu, meu carinho marinho aqui do céu Toma de ouro pra quem manda é um leão A jovem ruim, forte, tem moral no caldeirão É, 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 eu, meu carinho marinho aqui do céu A jovem ruim, forte, tem moral no caldeirão A jovem quando invade o caldeirão fica de pé Os moleque na ilha sacudindo quem me é Aqui no caldeirão a modiça passa mal A jovem arregaça pra mostrar quem tem moral A jovem quando invade o caldeirão fica de pé Os moleque na ilha sacudindo quem me é Aqui no caldeirão a modiça passa mal A jovem arregaça pra mostrar quem tem moral Eu, 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 tá em marinha que me é Eu, 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 tá em marinha que me é Toma de ouro pra quem manda o meu A show em rumo do S Emborao do calo terrão A show em rumo do S bas Хорошо, Jack Marивak burro A show em rumo do S emprego de morau do calo terrão É o motocomago de bougro É o motocomago do c weil marido É o motocomago do cInferriu É o motocomago do cInferriu É o motocomago do caralho É o motocomago do casal Obrigado.